Então, a gente percebe o que? Que quando você quer... O pessoal pergunta muito isso. Puxa vida, eu queria aumentar o tempo de voo do meu drone. É possível? Sim, é possível. Basta você colocar uma bateria maior, de maior capacidade. Porém, nem tudo é perfeito. Ela é inversamente proporcional. Eu estou me referindo a quê? Porque quanto maior a minha capacidade, maior a minha bateria, mais pesada ela é. Se ela for mais pesada, obviamente que o tempo de voo do drone no ar vai ser diminuído. Por quê? Porque aumentou o peso do drone. Aqui vai um exemplo interessante sobre essa situação aqui. O pessoal também pergunta bastante. Eu posso colocar, por exemplo... Vou pegar essa daqui. Eu posso colocar no meu drone, que tem uma bateria de 500 mAh a 3.7 volts. Eu posso colocar uma de 700 mAh para poder voar mais tempo? Sim, pode. Pô, mas aí não vai queimar meu drone? Não, não vai queimar seu drone. E eu vou explicar o porquê de uma forma bem lúdica. Para poder exemplificar isso, pessoal, nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, dessa bateria aqui, de 400 mAh. Vamos representar isso aqui. Lembra que eu falei que a bateria... Você pode fazer uma analogia com o tanto de combustível do seu carro, por exemplo? Então, vamos pegar essa bateria aqui, de... Então, essa bateria aqui está sendo representada por esse, digamos, esse reservatório aqui de 400 mAh. Ora, a saída dele aqui, da água em aqui, desse combustível, vai ser 3.7 volts. Representado aqui 3.7 volts. Imagina essa situação aqui, então, 400 mAh, só que aqui vai sair sempre 3.7 volts. Igual acontece, por exemplo, quando você abre a sua torneira no máximo. Sempre vai jorrar 3.7 volts, tá? Aí, você vai querer colocar essa bateria aqui. Tá sem o público, porque eu vou descartar ela. 1100 mAh, com uma voltagem de 3.7 volts. Essa bateria aqui, então, está sendo representada por esse reservatório de água aqui, ou de combustível. Ele tem 1100 mAh, tá? Que é o dobro desse aqui, que é mais do que o dobro que esse aqui, bem mais do que o dobro que esse aqui. Porém, aqui sempre vai sair 3.7 volts. 3.7 volts. Ou, no caso, 4.2 volts. 4.2, 4.2. Quando ela está full charge, né? Quando ela está 100% carregada. Então, aqui sempre vai sair a mesma quantidade de voltagem. O que vai aumentar é o quê? É a quantidade de combustível que você está aumentando. Entendeu? É por isso que quando eu falo, principalmente em grupos de luat e tudo mais, que você pode, sim, colocar uma bateria de 400 mAh, você pode colocar uma de 1100 mAh, você pode colocar. O problema é justamente por causa do peso, que vai aumentar, vai ficar mais pesado. Então, não vai ficar nem elas por elas, não vai nem compensar, né? Por causa do peso. Mas, por exemplo, uma de 400 mAh. Por exemplo, uma 350 mAh. Eu queria colocar uma de 400 mAh, tranquilo. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma de 600 mAh, tranquilo. Depende do quê? Depende não da quantidade de mAh.